Estamos de volta para falar de eleições. Nesta quarta-feira vamos exibir a última entrevista da série com os candidatos ao governo do Estado. Desta vez, Cláudio Paiva, do PRTB, vai apresentar suas propostas de governo. A entrevista terá 12 minutos e será exibida dentro do Jornal Guarapari. Perde não, hein?